Nessa sala do Centro de Tecnologia da UFSM, grandes ideias são criadas. 19 jovens alunos se reúnem com um objetivo em comum, colaborar com o avanço das descobertas na área da robótica. A robótica é uma área que me despertou interesse, porque é uma área que engloba diversas outras áreas. Então, a gente consegue utilizar os conteúdos que a gente aprende no curso, a área da mecânica, a área da elétrica e a área da programação. A equipe Taurabots, da UFSM, desenvolve projetos de pesquisa, ensino e extensão desde 2015. É um espaço muito proveitoso para os alunos, principalmente porque existe uma autonomia e muitas decisões são tomadas por eles. E como profissionais e futuros engenheiros, é um momento que eles executam muitas coisas práticas, muitos projetos e projetos de engenharia e trabalhos de ponta. A robótica é a ciência responsável pela tecnologia em máquinas, computadores, softwares e sistemas, com controle mecânico e automático. Um universo promissor, cada vez mais presente em nosso dia a dia. A gente tem uma caricatura muito de um robô, como a gente vê nos filmes, um robô humanoide, que é basicamente o que define a categoria humanoide, é um robô parecido com um ser humano, quer dizer, em braços, perna, cabeça, articulações, um tronco, mas a gente tem diversos tipos de robôs. A gente tem desde nanorobôs, que existem hoje em dia e servem para fazer cirurgias, intervenções de alta precisão, quanto robôs que controlam carros, robôs que limpam a casa, robôs que fazem qualquer tipo de coisa. Então, a robótica é uma área bem abrangente. Vinícius trabalha no desenvolvimento de um projeto de tecnologia na área de defesa e segurança. Esse nosso robô aqui é um robô pioneiro no cenário nacional, é um das primeiras sentinelas robóticas, então a gente consegue acoplar aqui além de câmeras, a gente consegue acoplar também armamentos, então esse robô consegue fazer um monitoramento remoto, a gente consegue utilizar um operador aqui no joystick e o operador consegue operar de forma remota, além disso ela conta também com inteligência artificial e consegue reconhecer, detectar e rastrear órgãos de forma autônoma. Outro integrante da equipe é o Titan, um robô quadrupede criado no Japão. Atualmente ele é utilizado principalmente para fins educativos, dentro de aulas de robótica, para ensinar o funcionamento de juntas robóticas e a gente já utilizou esse robô também em alguns projetos dentro das escolas públicas aqui de Santa Maria, principalmente em que a gente levava esse e mais alguns robôs, apresentava, falava com o pessoal, principalmente do ensino médio, para tentar incentivar um pouco a entrada de pessoas nessa área da engenharia. O trabalho desenvolvido aqui no laboratório coloca a equipe Taurabots num patamar de reconhecimento mundial e os pesquisadores já colecionam troféus em competições. Neste ano, a equipe da UFSM, em parceria com a FURG, conquistou o pódio no maior torneio de robótica do mundo, a Robocup, realizada na Tailândia. Os estudantes apresentaram a Dóris, robô que realiza atividades domésticas de forma autônoma. Desde pegar o lixo, botar na rua, seguir alguma pessoa ou então auxiliar alguma pessoa que pode estar passando mal, ela faz esse acompanhamento, ela faz, digamos assim, ela dá o auxílio que às vezes necessitaria de um cuidador específico em casa e a gente desenvolve esse nosso projeto com o objetivo de permitir que a robótica esteja mais presente no dia a dia das pessoas lá pra frente. E ele garante, as competições são um impulso para novas descobertas. Todas as equipes que participam de competições de robótica acabam aprimorando o estado da arte e vão mudando a história da humanidade. Obrigado, gente.